E o vídeo de hoje é tour pelas cozinhas mais amadas de São Paulo, tour pelas cozinhas planejadas da Leroy Merlin. A gente vai começar por essa, que tem todos os eletros da Electrolux. Essa geladeira é uma geladeira inverse da linha AutoSense. Ela tem duas portas incríveis, gigante essa geladeira, essa parte da frente com esse espelhado dá todo um charme. A parte de baixo, que é onde fica o congelador, freezer, também super espaçoso. Ao lado, nós temos uma torre quente, que tem uma gavetona aí embaixo do forno. Esse forno também é lindo, gente. Toda essa linha tá incrível. Tem até o preço aí, pra vocês darem uma olhada. Ele tá R$ 2.719,90. Aí na frente tem algumas especificações também, coisa mais linda. Esse micro-ondas de embutir também tá um arraso. Mas, voltando pra parte da cozinha, ela tem o acabamento todo em cinza. Tem um estilo mais provençal, super delicado. Eu amei cada detalhe. Pra quem não sabia, a Leroy Merlin também faz móveis planejados. Então, você vai lá, fala pra conversar com o responsável e ele monta um orçamento pra você. Não é uma cozinha modulada, como Casas Bahia, Marabras. Ela é feita especialmente pra você. Olha esse detalhe da gaveta. Ela é completamente separada, gente. Não tem problema de ficar bagunça. De um talher em cima do outro, nada do tipo. É tudo feito nos mínimos detalhes. Essas partes de gaveta estão embaixo do cooktop. E aí a gente já vai pra Cuba, pra torneira, que ficou a coisa mais linda. Aí embaixo, ó, ficou até com espaço pra guardar as coisas. Essa última gaveta também tem esse detalhe todo vazado, que eu achei incrível. E vamos para a estrela dessa cozinha. Lava-louça. Gente, quem não tem, morre de sonho pra comprar. E quem tem, não deixa ela de lado nunca, né? Eu já ouvi falar que ela salva casamentos. Essa já é uma cozinha toda branca. E aí os eletrodos domésticos não são mais da Electrolux e sim da Oster. Também tem a torre quente com forno de embutir. Tem o micro-ondas de embutir também. Tem toda a parte com LED. Com os armários em cima, com os armários embaixo. Esse cooktop lindo de cinco bocas, que eu fiquei apaixonada. Olha, aí abaixo, como não tem o forno, né? Que o forno tá na torre quente, tem os dois gavetões. Tem o porta-tempero, assim como a cozinha anterior também tinha. No AP1905 eu também coloquei. Porque eu acho muito chique, gente. É uma cozinha bem espaçosa. Tem bastante gaveta, gavetões. Tem esse detalhe de metalon desse lado. Que ele é pintado de branquinho. Que ficou incrível. E aí, se vocês quiserem dar pause pra ver certinho o valor da cozinha, número de contato. Que é o que eu falei na cozinha anterior. A Leroy Merlin, ela faz a cozinha planejada aí pra vocês. Achei linda, o máximo. Essa é bem maior do que a outra, né? Mas, eu gostei bastante também. Essa já é mais ou menos do tamanho aqui do AP. Vocês puderam ver que ela é menorzinha. Tem menos coisas. Mas, mesmo assim, deu pra fazer uma torre quente. Tem os gavetões todos separadinhos também. Só que no tamanho menor. Eles colocam até a decoração. Pra você ver exatamente como vai ficar na sua casa. Detalhes pra torneira e pra cuba. Próximo vídeo no canal. É tour pelas torneiras da Leroy. Então, não perde. Aí, novamente, as informações pra vocês darem uma olhadinha. Tem o telefone. Se você quiser dar pause e anotar. Uma mais linda que a outra. Esse também já são outros eletrodomésticos, né? Esse é da Franklin. Eu acho que é assim que chama. Também tem um forno de embutir. Tem um micro-ondas. E o detalhe dessa dispensa gigantesca ao lado da torre quente. Gente, fala se não dá pra tirar várias ideias incríveis dessa cozinha. Aí, também tem o balcão. Que, num AP, poderia ser a divisão, né? Entre a cozinha e a sala. Lá no nosso AP, a gente também tá pensando em fazer desse jeito. A profundidade não vai ser tanta. Mas, nós teremos uma área também pra ser a dispensa lá da nossa casa. Então, olha, ficou lindo. Serve de balcão também pra você receber os seus amigos. Show de bola. Essa é mais clean com toque colorido, né? Tem essa parte de cima verde. Não tem puxador. É tudo no puxador cava. E nesse, a gente consegue ver certinho cozinha e lavanderia. Que é o que as construtoras estão entregando agora, né? Então, a gente tem uma visão mais ampla de como realmente vai ficar. Tem as torneiras, olha. Uma torneira mais linda que a outra. Essa cuba também tem essa divisória que eu achei incrível. Aí, eu vou abrindo aí pra vocês. Esse tem o fecho clique. Então, você só aperta e aí ele abre. Gente, uma cozinha mais linda do que a outra. Comenta aqui embaixo qual cozinha você mais gostou. Não esquece de seguir a gente lá na rede vizinha, que é a P1905. Não esqueça de deixar o seu like, de deixar o seu comentário. Qual o próximo item vocês querem em vídeo aqui no canal? Qual é a próxima loja? O que vocês têm curiosidade pra saber? Que a gente vai lá e faz um vídeo super legal pra vocês. Tá bom? Essas são cozinhas mais simples pra gente encerrar o vídeo. Mas não fiquem com saudades. Logo, logo, teremos outros vídeos também com mais inspirações pra vocês. Então, é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!